Oi, tudo bem? Hoje eu vim causar vibrações pelo seu corpo inteiro, então não precisa se preocupar caso você sinta suas pernas formigando a sua cabeça, formigando, formigando, os seus olhos fechando lentamente, lentamente. É super normal. Eu estou aqui para te fazer relaxar e dormir. Eu espero que eu consiga realizar com sucesso o que eu vim fazer. Eu vou te fazer relaxar e se inscreva no canal. Circular 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 O que é isso? Tchau. Tchau, tchau, tchau Tic-tic-tic-tic-tic-tic Tic-tic-tic-tic 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 Tic-tic-tic 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 Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-t Vou botar o porto Vou botar o porto É assim que se não ficou com o botão E aí o que é isso? Olha que fofo O chifrinho, o chifrinho O chifrinho, olha ali Olha que fofo, chifrinho Chifrinho, chifrinho Braco, braco Braco, braco, braco Braco, braco, braco Será que Unicórnio, vocês existem mesmo? Segue, segue, segue Braco, braco, braco 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 E aí O que é o que é? E aí O que é isso? Esse som me lembra algo Te lembra alguma coisa Eu vou te lembra O que é isso? 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 O que é isso?